Estou seguindo a Cristo, a vida é um mistério, Agradeço ao meu Salvador, é um sem ovelha, Veio em ti, tudo nos mostra que Minho companheiro, que Deus me deu, Foram feitas pra Zeus, a vibrar no além, O dia em paz, Jesus andando sobre o céu, Tão bonito viver contigo, semeando, E hoje Ele mora no meu coração.